Oi galera, oi companheirada, nós aqui de novo, gente, passando aqui para poder agradecer você que está inscrito no nosso canal e dizer você para poder compartilhar com nós lá, porque vai fazendo nossa imagem andando para frente e nós estamos sempre felizes com o carinho de vocês conosco, sempre mostrando uma música de sanfona, de alguns sanfoneiros que já passaram, de algumas coisas aqui, algumas músicas minhas também, que tem gravado em algum CD, pouco CD que eu gravei, né? Mas tem algumas buscas que o pessoal gosta, tá bom? Então eu quero agradecer você que está sempre, compartilha, compartilha, vai esparramando nossa imagem aí para o povo aí, tá bom? Eu vou tocar uma vaneira minha, chama Saudade Dela, que nem gravada está, que nem terminei a direito, mas eu vou tocar ela porque a inspiração está boa e nós vamos tocar ela para vocês aqui, tá bom? Continua perseguindo nós. Tchau, tchau. 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 Obrigado e é nóis!